E um homem foi detido ao tentar passar com mais de 13 quilos de ouro na alfândega da Receita Federal do Aeroporto Eduardo Gomes. O material foi descoberto durante uma vistoria. As barras de ouro foram avaliadas em um milhão e meio de reais. O material e o viajante foram encaminhados à sede da Receita Federal, aqui na capital. E a chuva forte que atingiu Manaus desde a madrugada desta terça-feira, mais uma vez causou diversos alagamentos. Em áreas de risco, moradores voluntários fazem um trabalho de monitoramento em parceria com a Defesa Civil. A rua Jerusalém, no bairro Ouro Verde, na zona leste, ficou totalmente inudada. A água chegou a invadir algumas casas. No bairro da União, na zona centro-sul, este caminhão não conseguiu trafegar e teve que ser empurrado. Já na rua Primeiro de Maio, no Nova Vitória, o problema foi um deslizamento de barranco. Nesta época do ano, as chuvas são mais intensas. Muitas áreas ficam em alerta e é comum o risco de deslizamento e desmoronamento. Aqui na rua 13, no Jardim Mauá, na zona leste, sete casas foram retiradas de área de risco pela Defesa Civil. O Erivaldo ainda mora no local. Ele e a família temem que o pior possa acontecer. A gente nem dorme quando chove aqui, a gente nem dorme mais, porque é todo tempo acordado, por causa das crianças, né? Porque não tem pra onde a gente ir. A gente não pode abandonar a nossa casa aqui e vai morar onde. O trabalho de monitorar esses locais tem sido feito com a ajuda da população, por meio do Núcleo de Proteção e Defesa Civil nas comunidades. O Luiz é um dos voluntários que ajuda na comunicação sobre áreas de risco no Jardim Mauá. Ele entra em contato via WhatsApp com moradores de vários bairros para intensificar o trabalho preventivo e evitar tragédias. Como no PDEC, nós somos os olhos da Defesa Civil. Nós somos os olhos da Defesa Civil aqui no Jardim Mauá, porque tudo que acontece, antecipadamente, a gente já informa a Defesa Civil através de telefone, através de grupo de WhatsApp, a gente manda fotos. A Defesa Civil tem um mapeamento de áreas de risco da cidade de Manaus, onde nós temos 734 polígonos de risco e, em cima dessas áreas, a gente tem parceria com o Semadem, onde a gente colocou pluviômetros semiautomáticos e PCDs, que são plataformas de coleta de dados hidrológicos. Então, com esses dados, a gente consegue fazer um planejamento de ação numa situação de chuvas intensas através do alerta do CIPAM. Uma parceria da Defesa Civil e a Anatel criou um sistema de alertas de catástrofes naturais por SMS. O projeto vai ser implantado em todo o país até o fim deste ano. Em Presidente Figueiredo, na região metropolitana, a chuva de hoje também alagou diversas ruas e parte da BR-174. Nesta rua, quem precisou passar pelo local teve que enfrentar a água que passava por cima da rua. É o jeito, né? Porque não tem por onde passar, não sei, por aqui mesmo. Pra mim, né? Bem entendido que eu moro logo aqui atrás, tem que vir por aqui mesmo. No quilômetro 66 da BR-174, um deslizamento de terra arrastou duas árvores interditando parte da rodovia federal. A PRF esteve no local controlando o trânsito que foi logo liberado. Foram oito horas de chuva, o suficiente para alagar diversas ruas aqui em Presidente Figueiredo. E mesmo com a forte chuva, a Defesa Civil do município não registrou nenhum dano material. E de acordo com o IMET, a chuva acumulada na cidade chegou a 48 milímetros. No bairro Nório Rodão, que fica na parte mais baixa da cidade, uma quadra de vôlei ficou totalmente alagada. Na sede em frente da rodoviária, a água transbordou passando por cima da rodovia no sentido Manaus-Boa Vista. Os carros tiveram que passar devagar para não terem prejuízos. Os ministros da Defesa do Brasil, Raul Jungmann, e da Colômbia, Luiz Carlos Vegas, acompanhados dos comandantes das Forças Armadas de ambos os países, estão em Manaus e falaram sobre a segurança na fronteira do Amazonas. Foi a segunda visita do ministro da Defesa ao Amazonas depois da crise penitenciária. Ele veio reunir com autoridades locais e dos países vizinhos, além de acompanhar as ações desenvolvidas pelas Forças Armadas nos presídios do Estado. A revista feita nesta terça-feira na cadeia pública de Manaus foi a segunda ação dos militares do Exército em presídios do país este ano. Cinco estados pediram apoio, entre eles o Amazonas. Para o Ministério da Defesa, combater o narcotráfico exige estreitar a relação com os países que fazem fronteira com o Brasil. Um deles é a Colômbia. Os ministros da Defesa do Brasil e da Colômbia reuniram por mais de duas horas nesta sala no Comando Militar da Amazônia e fecharam um acordo. Primeiro vão integrar o sistema de inteligência, trabalhar em conjunto no combate a crimes como narcotráfico, mineração ilegal, contrabando de armas e a entrada clandestina de imigrantes. Nós vamos ter um tráfego fluido, integrado, contínuo, diário de informações entre Brasil e Colômbia no que diz respeito às nossas preocupações comuns. Além disso, os dois países vão compartilhar informações de segurança. Uma comitiva da Colômbia vai vir ao Brasil conhecer o trabalho do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras. O ministro colombiano disse que é prioridade impedir a comunicação entre as organizações criminosas da Colômbia e do Brasil. O PSC, o vermelho, a família do Amazonas. E, no nosso caso, os grupos armados organizados, como o Clã do Golfo, os pelusos, os pontilheiros. Nós acordamos de que temos que ter uma integração na área de inteligência, que consideramos absolutamente estratégico. E essa inteligência vai se dar desde os postos de fronteira de Brasil e Colômbia até o mais alto nível em Brasília em termos ministeriais. Essa foi a primeira reunião de uma série que os ministros devem fazer ainda este ano. 93% de todas as ocorrências policiais tem a ver com o tráfico de drogas. Se a gente conseguir conter o tráfico de drogas nas nossas fronteiras, com o que eu tenho de aparato policial aqui, com toda certeza nós vamos dar um show de bola na segurança pública. Este ano vão ser gastos 450 milhões de reais nas ações do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras. Além disso, um satélite vai ajudar a controlar as fronteiras do país. Ele vai ser lançado no dia 21 de março, a partir da Guiana Francesa. São 1.400 quilômetros de fronteira com a Colômbia. É de onde vem boa parte da droga que entra no Brasil. O acordo com o governo colombiano é um modelo que pode ser feito com outros países, onde também acontecem crimes ambientais como extração ilegal de minérios, construção de pistas clandestinas de pouso e entrada ilegal de armas. E o ministro da Colômbia, Luiz Carlos Viegas, recebeu aqui em Manaus a medalha do mérito da defesa pelos trabalhos desenvolvidos pelas Forças Armadas da Colômbia na tragédia com o avião da Chapecoense, que caiu perto de Medellín e matou 71 pessoas. No próximo bloco tem a festa dos peixes ornamentais no município de Barcelos, interior do Amazonas. Nós voltamos já já. Música Música